Aqui em Rondônia, você fica primeiro com o SIC News e logo em seguida com a novela Reis. Vamos aos destaques. Equipe de bombeiros de Rondônia ajudam em resgates de bebês no Rio Grande do Sul. Bancada Federal se reúne com servidores no Sintero sobre transposição de aposentados do antigo território de Rondônia. Envolvidos em assassinato de empresário Edson D'Alto, confessaram crime e ainda há possibilidade de terceiro envolvido. Essas e outras notícias, você confere aqui no SIC News. O que você precisa, começa agora. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai pra você. Que tá em Porto Velho. Estivou olhando agora pra chuva, quem sabe, né? Se você não ir da rua, porque tá fluvendo. Não sei como é que tá no interior de estados, também tá fluvendo, né? Mas enfim, nós estamos aqui cumprimentando cada um de vocês nessa noite de segunda-feira. Amigos de Candeias do Jamari, de Itapô do Oeste também. Nossos queridos telespectadores de Jaci Paraná, de Guajará Mirim. Nosso abraço pra Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Giparaná, Caguau. Enfim, tanta gente que nos acompanha. Rolim de Moura também. A todos vocês, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Porque vamos ter uma semana, certamente, todos juntinhos aqui. Antecipadamente, muito obrigado. Em meu nome, pelo menos, eu agradeço. Tem gente que não agradece, não tomou ainda a dizer obrigado. Mas eu gosto de dizer obrigado sempre, porque eu tenho muita gratidão pela audiência que vocês dão pra gente. A maior audiência da televisão de Rondônia e dos programas locais. Obrigado mais uma vez, tá bom? E agora, pra você refletir junto comigo. Hoje, estamos vivendo um clima de solidariedade no Brasil inteiro com o povo gaúcho, que foi atingido de forma implacável pelas chuvas e a consequente cheia dos rios. São quase duas centenas de mortes, mais de uma centena de desaparecidos, milhares de desabrigados, mais de dois milhões de pessoas atingidas de alguma forma. E as águas do Guaíba e dos Sinos, hoje, voltaram a subir. Justamente as águas que, na minha infância, nos cáusticos verões do meu Rio Grande, banharam o meu corpo. O governador Eduardo Leite tem estado o tempo todo à frente da crise. Brigada militar, corpo de bombeiros, defesa civil, exército, Todos têm feito o que podem, conduzindo as ações integradas para salvar vidas, acolher os desabrigados e dar o atendimento necessário para cada uma das vítimas. Mas o que tem chamado a atenção é o trabalho dos civis, que formam um imenso exército de solidariedade. Celebridades e subcelebridades, atletas e anônimos, têm estado no fronte praticamente às 24 horas do dia, em barcos, lanchas, jet skis. Muitos outros, nas operações, usam tão somente seus braços, pernas e o imenso coração que mora no peito de cada um. Tem voluntários que saíram de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, se misturaram com os gaúchos e lá estão dentro d'água, salvando gente, salvando animais, espalhando a esperança e mostrando um elevado espírito solidário. Mas não ficam por aí as demonstrações de solidariedade. Do Brasil inteiro estão chegando as ajudas, alimentos, calçados, agasalhos, medicamentos e principalmente água potável. Aquela gente do Rio Grande do Sul, graças ao nosso povo, o povo brasileiro, não está se sentindo abandonada em nenhum momento. Aqui mesmo, em Rondônia, temos visto atitudes lindas de empresários e de gente simples. Muito simples. Cada qual dando aquela contribuição que está ao seu alcance. Temos aqui dezenas de movimentos nascidos espontaneamente, que estão arrecadando donativos, muitos inclusive com a parceria da SIC TV, Rádio Paracis e Record News Rondônia. Em Belo Horizonte, o Clube Atlético Mineiro realizou, olha só, realizou um treino aberto para os seus torcedores, com cobrança de ingresso. A torcida do Galo Mineiro lotou o estádio e arrecadou mais de 750 mil reais. Tudo endereçado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As ações solidárias se multiplicam. Aqui em Porto Verde, só para citar um exemplo, a Mina Linda doou 20 mil litros de água mineral. Talvez hoje, o bem mais precioso para os gaúchos. É comovente esta onda de solidariedade. O povo gaúcho está sofrendo, talvez como nunca sofreu. Mas, em compensação, descobriu que não está só. E que agora, na destruição e depois, na reconstrução, os brasileiros estarão com eles em cada momento. O Brasil inteiro agora é o Rio Grande. Que Deus abençoe e proteja este sofrido, mas solidário povo brasileiro. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e te faz refletir, unindo-nos sempre em prol de todo o movimento que existir a favor dos irmãos do Rio Grande. Boa noite, minha cara Nathalie Messias. Boa noite, Everton Leone. Você está acompanhando as enchentes lá, né? Estou acompanhando. Tudinho. Triste, viu? Muito triste. Se eu tivesse menos idade, eu iria para lá para ajudar. Sinceramente. Estava ontem pensando nisso. Mas eu lembrei também que eu tenho compromisso aqui, tem que almoçar, tem que jantar. Então, não dá para ir, né? É bom que tem muita gente voluntária ainda. É, não sei se tem frutos de Goiás lá, não sei. Meu Deus, Everton. É. Não, mas é verdade. Eu... Se tivesse menos idade, fosse... Se tivesse mais condições físicas, eu estaria lá ajudando os nossos irmãos gaúchos e meus conterrâneos, né? É verdade. Você não quer ir, não? Se eu pudesse, eu tenho medo de parir no meio do caminho, né? Ah, você tem desculpa, né? Tenho essa desculpa. É. Mas, para quem tem desculpas como a gente, tem um QR Code aparecendo aí na tela, que podem doar de alguma forma, né? Ah, é verdade. Olha só. Então, por favor, foi bom terem lembrado. O Gleison voltou? Não. Não? Engraçado. Olha, gente, está aqui o QR Code para você ajudar o povo gaúcho. Essa conta cai lá no Banrisul. Quem nos passou esse QR Code foi o conselheiro do Tribunal de Contas, Edilson Silva, que é presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. Então, é um QR Code confiável, confiabilíssimo. Então, por favor... Ah, um detalhe importante, é isso mesmo. O Chico Holanda me passou essa informação, que a Fé Comércio de Porto Alegre entrou em contato com a Fé Comércio de Rondônia. E o pedido é o seguinte, para que não se deixe de enviar dinheiro, PIX, para enviar PIX, porque tem muitas cidades do Rio Grande do Sul que não se consegue chegar com os donativos. Os caminhões não chegam, simplesmente não chegam. Então, o dinheiro lá pode ajudar para eles, ali, de alguma forma, resolverem alguns problemas mais imediatos, porque são centenas e centenas e centenas, talvez em alguma cidade, milhares de pessoas que estão desabrigadas e precisam ajuda. E tem um limite para as pessoas ajudarem também. Então, a gente está... Foi muito bom ter lembrado isso. Obrigado, Gleidson. Então, esse... Eu faço o tipo que eu estou vendo aqui no monitor. Esse QR Code aqui... É esse? Não, é aqui, ó. Não, é aqui. O chavinho, mas eu não acertei nunca, hein? Pois é, hein? É porque a TV parece um espelho para a gente. Espelho virado, invertido. Então, está aqui, ó. Esse QR Code aqui... Ai... Tá? Vocês... Dá choque? É... Vão ali com o celular dele e ajude com o que você quiser, com o que você puder, com os nossos irmãos gaúchos. Por favor. Tá bem? Nátaly Vecinhas. Ok. Boa noite para você aí de casa. Acabei que eu nem cumprimentei. Olha só, eu quero lhe agradecer pela audiência nesta segunda-feira, viu? Ah! Porque tem gente que não agradece. Eu senti que foi a mãe direta para mim. É... Assim, puxão de orelha, funciona ainda. Olha, eu já quero te convidar a mandar mensagem para a gente, interagir conosco através do nosso WhatsApp. É o 999111111. Manda seu recadinho, sua foto aqui para a gente, que depois a gente vai ler com calma, tá bom? Enquanto a gente espera, eu já tenho outro recadinho, informação para você que está pensando em fazer o seu check-up. Não precisa mais se preocupar, tá? Na Clínica Mais Saúde, você terá acesso a um atendimento de alta qualidade realizado por profissionais especializados que estão comprometidos em cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Olha só esse recado. Dica de saúde chegando a nossa programação e com uma super novidade. O que era bom, ficou melhor ainda. A Clínica Mais Saúde, investindo na sua saúde e de toda a sua família, agora trabalhando com tomografia e também ressonância magnética. Inclusive, gente, eu quero te falar que a tomografia é a única do estado com 128 canais, sem contar que a ressonância magnética também é a maior, viu? Para você entender o que eu estou falando, sofre aí com a questão de claustrofobia, que não consegue ficar em um lugar muito apertado. Eu falo para você que a ressonância magnética aqui da Clínica Mais Saúde é a com maior espaço interno do estado de Rondônia. Então, não perca tempo. São quatro endereços para atender você. Venha você também cuidar da sua saúde aqui, com a Clínica Mais Saúde. É isso mesmo. Não deixe para depois. Agende já a sua consulta com a Mais Saúde. Everton. Eita, que maravilha, hein, gente? Vai lá para a Mais Saúde. Vai, você vai ver que é muito Mais Saúde, tá bom? Bom, hoje é aniversário de um amigo querido nosso aqui, da SIC TV, é parceiro nosso também. O escritório dele, do doutor Manuel Veríssimo, presta serviços aqui para o Grupo SIC. E o doutor Joacir Loura Júnior, um dos titulares do escritório, é nosso parceiro aqui e hoje está aniversariando. É, e ele participa do nosso papo de redação sempre, né? Olha, está aí, ó, o doutor Joacir, o seu filhão Davi, a doutora Helene, que é sua esposa, e o Rodrigo, que é o outro filhão dele. Que família bonita. E eles estão aí sorrindo, felizes pelo aniversário do papai. Que legal. Então, eu quero daqui mandar um grande abraço ao Joacir Loura Júnior, esse grande profissional, esse grande ser humano, esse cristão, assim, ferrenho, né? Que tem, assim, um temor a Deus impressionante. Ele que segue e passa, assim, muita coisa boa para muita gente na igreja que ele faz parte. Então, aqui a gente quer saudar o doutor Joacir, desejar a ele milhões e milhões de felicidades. Porque ele realmente merece. e, acima de tudo, aí a maior riqueza da vida dele... É verdade. ...que é a família, né? Sim. Se ele estiver vendo agora, ele vai se emocionar, porque ele tem uma paixão imensa pela esposa e pelos filhos. Uma coisa impressionante, assim. Poxa, que legal. Parabéns para ele, que Deus abençoe, viu? Segue. Posso seguir? Uai, mas quando eu... Parei um pouquinho. Diga. Quando eu me calo, você fala. Quando você fala, eu me calo. Eu preciso agora botar uma luzinha aqui para me apertar. Se você cala para respirar, para pegar um ar, aí eu não quero lhe cortar, né? Mas pode. Tá bom. Porque daí eu digo, parei um pouquinho, por favor, eu preciso falar mais uma coisinha. Tá. Certo? Então, você pode... Posso seguir, então? É, para não ficar esse ato, e aí fica esse bate-boca aqui, o telespectador, que não tem nada a ver com isso. Calma, seu Everton, calma. Segunda-feira ainda. Você me chamou de seu Everton? Opa, Everton Lemoni. Toda vez que você me chama de seu Everton, é porque você sabe que você é culpada. É verdade. Você fez coisa errada. É verdade. Depois desse puxão de orelha, Rondônia é todo assado, né? Eu fiz errado. É verdade, que você falhou. Pois é. Vou continuar, então. Vou fingir que nada aconteceu. Então, destrincha aí. Fala. Servidores do Detran Rondônia se reúnem no CPA como parte das atividades do Maio Amarelo. Vamos conferir. O Dia do Amarelo Aço é mais uma programação dentre tantas que acontecem em todo o país e no estado de Rondônia neste mês de maio. Com o objetivo de alcançar cada vez mais pessoas que se unam por um trânsito mais seguro. Nós temos realizado esse evento nos 52 municípios. Nós temos trazido representantes da sociedade civil, pessoas que estão envolvidas diretamente com o trânsito. Temos aqui hoje presente, por exemplo, a Associação de Motociclistas. Nós temos pessoal da terceira idade. Todo mundo para esse debate. E o trânsito é isso. Essa pluralidade, o trânsito é multidiversificado. E nós temos que fazer com que isso se transforme num grande debate para que a gente possa achar alternativas e soluções para reduzir o número de sinistros e mortes no trânsito. Tendo a união da sociedade civil e entes públicos com um laço de fortalecimento de práticas simples que mudam vidas, mas também fiscalizações fiscalizações que garantem muito mais que segurança no trânsito. Com o foco de embriaguez, de punir, de impedir aquela embriaguez no trânsito, que é extremamente necessário, porque a gente sabe que a segunda causa de maior morte no trânsito vai ser envolvimento com embriaguez e direção. Então, assim, o foco da fiscalização é esse. A gente tem batido muito em cima dessas ações, recuperação de veículos roubados, recuperação de veículos furtados, de veículos clonados. Então, o DETRAN vem trabalhando de forma fiscalizatória e aqueles que, com certeza, estão ajudando nessa paz no trânsito não vão ter problemas nenhum com fiscalização, é só estar todo dia e a gente manter essa educação, a fiscalização vai estar junto também, sempre buscando manter a paz e a ordem no trânsito. Então, nós estamos buscando trabalhar muito com as crianças, porque eles são os nossos fiscais. Quando ele vê o pai sem cinto, ele vai lá e orienta. Nós estamos com uma campanha muito bonita nas escolas, ensinando as crianças a atravessar a faixa de pedestre, que não pode ultrapassar o sinal vermelho, que o pai não pode beber e dirigir. Então, esse é um trabalho que vem nos fazendo muito felizes, porque nós estamos alcançando o retorno com ele. Olha que maravilha, né, gente? Olha, esse maio amarelo está sendo marcado por muitas ações do DETRAN. Aliás, é bom que se diga o novo DETRAN. Essa ação dessa sexta-feira agora foi apenas mais uma dentro de uma grande programação que está marcada ao longo do mês, até o final do mês. É o chamado maio amarelo. E eu quero parabenizar não só os gestores do DETRAN, o Léo Moraes, Paulo Higo, Junaya, que tem feito esse trabalho bonito, são responsáveis pelas ações. Evidentemente que isso passa também pelas decisões do governador Marcos Rocha. Enfim, tudo isso é feito dentro de uma programação. E nós temos hoje um trabalho em que as pessoas estão vendo, estão olhando, estão enxergando o DETRAN de um jeito diferente. A imagem do DETRAN, ela se modificou nos últimos meses, podemos dizer isso. e isso tem feito com que os próprios servidores do DETRAN tenham orgulho de vestir a camisa da instituição. E tem feito um trabalho extraordinário, até porque o governador, Léo Moraes e Paulo Higo, Junaya, sozinhos, não fazem nada. Isso só é possível com a grande participação dos servidores do DETRAN. Estão todos de parabéns. e vamos, gente, vamos humanizar o nosso trânsito. É isso o que nós precisamos. Temos um trânsito violento e que, lamentavelmente, causa grandes problemas, principalmente lá no João Paulo II. Grande parte da responsabilidade por pessoas, muitas vezes, aglomeradas ou estiradas ali nos corredores do João Paulo, lamentavelmente, são os acidentes que ocorrem acima de índices aceitáveis, se é que a gente pode aceitar algum tipo de índice. Lamentavelmente, tem sido assim. Mas tem diminuído também. É bom que se diga. Esse trabalho que o DETRAN tem feito nos últimos meses ou ano, realmente tem diminuído. Agora, é preciso diminuir muito mais, porque também, também, depende da boa vontade e da conscientização dos condutores de veículos e, principalmente, de motos. Nada. Eu quero mandar um abraço especial para o Moisés Neves, que é morador lá do bairro Caladinho e fala que assiste a SIC TV todos os dias. Então, um abraço para você e para a sua família, meu amigo. Olha só, gente. E eu falei em DETRAN, agora eu vejo, lembrei, eu preciso falar de um outro grande diretor do DETRAN que nós tivemos no distante governo, Ivo Cassol. Eu estou falando de César Cassol, que fez um trabalho bonito também à frente do DETRAN. Pois é o seguinte, lembrando do César Cassol, eu quero dizer que o grupo César Cassol se orgulha pelos resultados alcançados pelo nosso agronegócio a partir da aplicação do seu calcário. o reconhecimento da importância do produto pelo setor agrícola, pela pecuária e pelo setor da criação de peixes, deve-se à aplicação do calcário, que provocou um grande incremento na produção. Para se ter uma ideia, onde antes cabiam 100 cabeças de gado, hoje cabem 200. Este é o resultado alcançado por quem aplica o calcário no seu pasto. confira o recado do próprio César Cassol. Grupo César Cassol, Energia e Calcário. É muito importante você agricultor, você pecuarista, analisar o estado de Rondônia. Antes de 2015, antes de nós entrarmos com o calcário e pós 2015, o crescimento econômico de Rondônia triplicou o agronegócio, as terras triplicaram os valores, motivou o pequeno, médio e o grande agricultor. O café brilha nos olhos de quem o planta, quem o colhe, o soja, o milho, enfim, o nosso alface de cada dia. Grupo César Cassol, Energia e Calcário, contribuindo com o progresso e o desenvolvimento de Rondônia e todo o noroeste do Brasil. Gente, com o calcário, todo mundo ganha, todo mundo se fortalece. Então, vamos apostar cada vez mais no poder do calcário aí, na sua produção, na sua plantação, na sua criação de peixes e assim por diante. O calcário, para o nosso solo, é fundamental para que tenhamos os melhores resultados. Quando eu falo os melhores resultados, eu estou falando no quê? Din, din. É isso mesmo. É, é isso aí, né? Nathalie. Olha só, gente, continuando com notícias por aqui. Equipe de bombeiros de Rondônia ajudam em resgates de bebês no Rio Grande do Sul. Profissionais formados por bombeiros militares e médicos de Rondônia que estão ajudando nos salvamentos no estado do Rio Grande do Sul por causa das enchentes, atuaram em resgates de bebês. No primeiro caso, o resgate ocorreu com uma criança de seis meses de idade. Fomos hoje buscar um paciente em Novo Hamburgo para poder estar levando para Bagé. É uma criança de seis meses de idade com broncopenemonia e um derrame pleural à direita. O paciente, fizemos o transporte dele, seguiu o testado. Tivemos umas turbulências durante o voo, mas nada que prejudicasse tanto o transporte para o bebê quanto a segurança de voo. Bastante rajada de vento, pousamos em Bagé uma temperatura já mais fria, muito vento também, deixamos lá para tratamento na UTI. A equipe de Rondônia é especializada em salvamento terrestre e aquático. É auxiliada por cães treinados e equipamentos de última geração, incluindo uma aeronave, caravã e quatro viaturas de autossalvamento. Em outro resgate, a equipe ajudou um recém-nascido. E chegamos com um recém-nascido, um recém-nascido grave, onde a equipe do grupo de operações reales, com as suas expertise na terapia intensiva neonatal, pediatria, conseguimos estabilizar esse paciente para qual foi colocado para nós. Conseguimos fazer essa primeira missão com um grande, grande, grande louvor, levando esse bebê, esse bebê junto com a sua mãe até o hospital de referência para dar continuidade no seu tratamento. Uma criança muito crítica, mas graças a nós, cedonave, as condições que o governador de Rondônia deposou em cima dessa cedonave, em cima da corporação, em cima dos médicos da CESAL. Nós conseguimos e estamos ainda. Como foi a primeira, e essa não vai parar na segunda nas missões do grupo da operações de aérea do estado de Rondônia. Nós estamos bastante gestando a criança, a gente fez três horas de novo hoje, mas graças a Deus com a equipe médica muito preparada, nós conseguimos estabilizar a paciente e entregá-la no que estava na cidade de Santa Rosa. E agora estamos encerrando o turno, temos que carregar equipamentos porque amanhã já temos missão no primeiro horário. Olha, gente, é de emocionar, viu? Eu fico orgulhoso de ver nossa equipe de salvamento que foi para lá para ajudar, salvar vidas, diminuir o sofrimento daquela gente que precisa de mãos, braços e corações pulsando por eles. E eu imagino o orgulho do próprio governador Marcos Rocha que tomou essa decisão imediatamente assim que soube do problema e já mandou a equipe se deslocar para lá não importando o custo e as condições vão lá e vão ajudar aquele povo. Rondônia tem que dar a sua contribuição. E ainda me toca muito mais ainda porque eles estavam justamente salvando a vida desse bebê em Novo Hamburgo, a cidade em que eu me criei. Isso toca, gente. E olha, será que esse bebê seria salvo se a nossa equipe não estivesse lá nesse momento? Porque o que mais falta é equipamentos, helicópteros, aviões, não dá para atender todo mundo. E por uma dessas coisas que só Deus consegue fazer, a nossa equipe estava lá à disposição para fazer esse salvamento. Olha, gente, só por isso, só por essa ação, e já teve muitas outras e terão outras também, mas só por essa já valeu a decisão do governador de uma forma imediata deslocar as nossas equipes de salvamento para o Rio Grande do Sul. É da gente ficar orgulhoso de viver num Estado solidário como o nosso. Nada. Agora eu quero falar de Móveis Columbus para você aí de casa. Já passou lá na Móveis Columbus para garantir os precinhos incríveis para esse mês das mães? Ainda não? Corre que ainda dá tempo, gente. Olha só esse recado. as melhores promoções nesse mês das mães você encontra aqui na Móveis Columbus. Cômodas a partir de R$ 349,90. Roupeiros de solteiro a partir de R$ 998,90 cada. Mesas de quatro lugares por apenas R$ 998,90 cada. Mesa de quatro lugares tampo de vidro por apenas R$ 1.598,90. Cozinha a partir de R$ 1.798,90. Roupeiro de casal duas portas de correr por apenas R$ 1.998,90. E tem mais camas super king molas ensacadas por apenas R$ 1.999,00 a vista ou 10 vezes de R$ 199,90. Facilidade no pagamento toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Preço de a vista em 10 vezes sem juros nos cartões. E você escolhe a loja que fica mais perto de você. Três endereços em Porto Velho, Rondônia. Marechal Deodoro 2186 Centro Avenida Jatuarana 4205 Nova Floresta Avenida José Amador dos Reis 2659 JK As melhores ofertas do Mês das Mães é aqui Móveis Columbus É muito bom comprar aqui. É, viu só? Passa lá na Móveis Columbus mais perto de você ou entre em contato no 3301-4143 Né, Everton? É isso aí Móveis Columbus Hein, gente? Olha aqui tem recadinhos aqui o Edgar Francisco o folgado do Edgar Francisco vamos ver o que ele está falando aqui hoje está jogando Grêmio contra o Internacional Futebol Aquático mas que coisa mas que meu Deus olha esse é pecado pecado mesmo é o piadinho de humor negro né? Everton Inata estamos ligados aqui Edgar e Acida já voltou para casa triste Acida porque o Corinthians perdeu mas já fui na padaria comprei um bolo de 10 reais e um refrigerante agora sim ela vai dormir de barriga cheia pronto pelo menos pelo menos um lanchinho garantiu vale de barriga cheia um carinho na pobrezinha também né, Edgar ele será que ele já dispensou a moça que foi trabalhar a cuidadora que ele disse que contratou é mesmo acho que é por isso que a Acida deve estar tão braba com ele e com razão né ele pediu uma cuidadora que durma no emprego esse troço desse negócio não vai acabar bem entendeu mas enfim olha aqui deixa eu ver aqui quem mais está com a gente é a Regiane Bentes boa noite amigo mesmo no trabalho não deixo de assistir você um grande abraço obrigado Regiane trabalha direito aí Regiane não vai prestar atenção na Nátaly aí e se enganar e errar nas coisas deixa eu ver aqui o Everton Maroni olha aqui ó hoje deixa o QR Code na tela o programa inteiro fica melhor para as pessoas que forem forem chegando o que se acha da ideia eu achei excelente a ideia o pessoal lá de cima não achou porque eu achei que eles iam te atender eu passei a eles o pedido mas não adiantou e agora o que que eu faço pois é né também não sei é pediu com carinho né e aí acho que o Rogério não está precisando de ajuda não será eu acho que não porque o pessoal não põe o QR Code apareceu ali ó do nada né envergonhadamente colocaram aí não isso aí não vai acabar bem a Rosana eu vi que a estrada que era asfalto que chega até Jerusalém da Amazônia não deixa de ser um ponto turístico mesmo sem ser época de peça alguém da prefeitura deve dar uma olhada na estrada não tem nem como desviar de buraco tá horrível e é um trecho tão pequeno então tá aí a Rosana Mata dando essa dica tenha calma Everton opa disquei pra ela sem querer tenha calma Everton com a Nata ela tá grávida eu também acho gente obrigada viu tá grávida abacatinho abacatinho o que que é isso abacate acorda do teu do teu olha aqui ó gente segundo conserto movimento dos depressivos conhecidos doutor Reginaldo Trindade com os depressivos conhecidos tem os desconhecidos também tem um aqui desconhecido que não quer não quer se apresentar né só quer fazer assim então é o seguinte gente movimento dos depressivos conhecidos apresenta orgulhosamente segundo conserto o amor curando a alma eu fui no primeiro conserto e foi um show um show artistas o pianista Andréa Figueiredo e o tenor Davi Coutinho a pianista Andréa Figueiredo e o tenor Davi Coutinho talvez eu dê uma palinha lá talvez tô pensando tá dia 25 19 horas no auditório da Unopar ingressos atenção um quilo de alimento não perecível ou PIX com valor mínimo de 10 reais o PIX tá aqui na tela tão vendo olha ali ó tá tirem a foto da tela por favor olha gente o primeiro show foi o show Zaque é mesmo mas de primeira linha e esse tem a possibilidade de ser melhor ainda caso eu resolva dar uma palinha lá entre uma sequência de músicas e outra ele é tem o tenor e tem o tendor eu sou o tendor é é o tendor meu Deus é muita dor segue o jornal vamos seguindo então olha só envolvidos em assassinato de empresário Dalto confessam o crime e ainda há possibilidade de terceiro envolvido dois criminosos envolvidos no assassinato do empresário Edson do Nascimento Dalto confessaram o crime no final de semana o crime aconteceu no dia 8 de março no distrito de Triunfo em Candeias do Jamari de acordo com informações os próprios assassinos foram aqueles que buscaram ajuda da polícia no local os policiais conseguiram entrevistar as pessoas que estavam na fazenda e durante essa entrevista gerou forte suspeita do envolvimento das pessoas que estavam lá do vaqueiro e de outro peão colheu-se prova e inclusive com a apreensão de objetos lá na fazenda e no dia seguinte esse vaqueiro juntamente com o peão da fazenda foram apresentados aqui na especializada juntamente com a advogada para confessar a prática do crime tendo em vista que eles já estavam cientes que nós iríamos chegar na identificação desses autores de acordo com o delegado após matarem a vítima os acusados levaram o corpo na carroceria da própria caminhonete ambos foram encontrados em dias e locais distintos Na quinta-feira ainda o veículo da vítima foi encontrado em um rio no Rio Preto que fica próximo ao distrito de Triunfo o corpo da vítima ainda não havia sido encontrado mas com a confissão dos autores foi possível identificar o local onde eles haviam deixado o corpo da vítima que por sinal bem distante do local onde estava a caminhonete O caso segue sendo analisado pela polícia civil As investigações seguem para que consigamos identificar outras pessoas envolvidas e de fato a motivação desse crime apesar de eles terem confessado que esse crime ocorreu devido a uma discussão mas é preciso investigar melhor essa versão É gente trabalho da equipe do Dr. Samir Abud ele que é o diretor-geral da polícia mas os delegados tem um papel importantíssimo isso os investigadores enfim e o essa morte do empresário tem causado muita dor e as pessoas querem querem justiça por exemplo agora aqui mandou pra mim um recado um outro empresário o Ebenezer Lousada ele é lá da Zona Leste também ele tem uma loja de materiais de construção ele está dizendo assim Everton o seu Dauto foi um amigo e é parceiro aqui meu vizinho conhecia ele há mais de 20 anos um grande empreendedor e fazendeiro um ser humano de caráter e coração bondoso um absurdo covardia os dois funcionários da fazenda o gerente há 12 anos trabalham pra ele o nosso mundo está perdido não sabemos mais em quem confiar lamentável a morte do amigo está aqui Ebenezer Lousada lamentando a morte do seu do seu Dauto é uma pena que seja assim é uma pena e a gente tem que cuidar muitas às vezes as pessoas mais próximas são as mais perigosas por exemplo eu quando ela sai pra lá eu saio pra lá ele nunca sabe que isso Everton é hoje em dia não pode confiar em mais ninguém queria nem rir agora gente essa menina aqui é uma doce pessoa incapaz de fazer mal pra quem quer que seja ela já ficou quase chorando estou emocionada aqui olha a Inês aqui lá do Salão Center boa noite Everton em todo o tempo que estive de escola tive a lembrança desta data de hoje 13 de maio foi nessa data que aconteceu a abolição da escravatura no Brasil através da lei Áurea assinada pela princesa Isabel sabemos que infelizmente hoje 136 anos depois nossa realidade ainda não é ideal que seria zerar a escravidão no nosso país aliás mesmo com o fim da escravidão e a discriminação racial os negros a discriminação não desapareceu deixo essas palavras igualdade racial para que tenham acesso aos mesmos direitos benefícios e oportunidades em todos os aspectos da vida e viva a liberdade viva a vida perfeito Inês hoje no nosso papo de redação lá na rádio Paris eu falei isso nós temos hoje infelizmente um preconceito racial ainda ele é dissimulado aqui no Brasil mas existe existe e ele só é superado se o negro tiver dinheiro aí ele vira uma celebridade e todo mundo acha lindo e maravilhoso mas se for um negro comum como a gente assim que anda por aí existe existe preconceitos eles encontram olhares muitas vezes que são preconceituosos atitudes às vezes preconceituosas por menor que seja mas tem ali alguma coisinha que ficou e isso nós temos que vencer lamentavelmente é um problema que o Brasil é um país que ainda discrimina infelizmente mas temos muito ainda que evoluir é verdade nada quero mandar um abraço especial para a dona Maria ali da praça de alimentação da Avenida Calama que durante o domingo me encontrou falou que assiste o SIC News todos os dias dorme assistindo e mandou um beijo ah muito bem o Cristiano Oliveira estou aqui na pizzaria alinhadora acompanhando o SIC News minha esposa Gabriela disse que você está muito bonito e elegante com o look perfeito a sua esposa entende de moda entende de de como um homem deve realmente se vestir imagino que você Cristiano Oliveira seja um homem também que está sempre muito bem vestido porque a sua mulher deve cuidar muito bem de você é isso mulher que sabe quando um homem está alinhado isso é muito legal eu agradeço aí porque até agora não recebi nem um elogio aqui nesse jornal você não dá bola quando eu elogio? eu fico olhando e espero que tu diga alguma coisa e nada olha aqui deixa eu mostrar aqui uma jovenzinha que está lá em Guajará Mirim nos assistindo olha aqui vamos mostrar ela o Didi mandou para mim a foto dela olha aí que linda ela é fã mas é fã só minha ah poxa não citou teu nome o Didi fala assim manda um alô para Silmara Pimentel sua fã ela está ligada com relação a Nathalie silêncio total silêncio total nem uma frase a teu respeito poxa eu fico triste é e o Cristiano também quando a esposa dele falou que eu estou muito elegante nem uma frase a teu respeito também silêncio acho que eu vou embora então já que né está focado no Everton Leone não você pode ficar mas vem melhorzinho amanhã ah eu vou tentar então tu está tão bonita obrigada tu sabe que e eu fala a verdade eu não digo assim todo dia que tu chega tu está mais bonita do que ontem é a frase que ele mais fala gente só que aí eu não acredito mais porque todo dia ele fala isso é muito saber quando eu estou menos ela chega e eu digo ah eu falo assim ah aí ela o que foi tu conseguiu tu está mais bonita do que ontem e é verdade cada dia está mais bonita obrigada viu você também cada dia mais lindo tá agora trabalha mas você tem recadinha para o pessoal de casa tenho beleza é ah gente existe algo mais reconfortante do que o carinho de mãe o amor materno é verdadeiramente indescritível e no hospital de olhos veloso o mês das mães é o mês das mães é uma época especial se você foi um daqueles meninos travessos como eu ainda sou pode ter causado algumas preocupações e ruguinhas no rosto da sua mamãe que tal então presenteá-la com o tratamento de botox no estetic center do hospital de olhos veloso eu tenho certeza que ela vai adorar agora atenção se você já deixou sua mãe preocupada a ponto de perder o sono noites e noites de sono isso aconteceu comigo também resultando em olheiras de uma expressão cansada não se preocupe o meu amigo Ricardo Pianta doutor Ricardo Pianta claro e a doutora Renata Prescovitch estão lá no estetic center do hospital de olhos veloso e oferecem uma variedade de tratamentos desde colágeno até blefaroplastia para ajudá-la a recuperar a vitalidade você pode acertar em cheio no presente que a sua mamãe pode ganhar qualquer dia desse mês tá certo? também o LICTERA proporcionando autoestima beleza e uma aparência natural mês das mães é no estetic center do hospital de olhos veloso agende no 0800 333 3040 0800 333 3040 pois é e até hoje a minha mãe perde noites de sono porque eu saio pela madrugada e desapareço na noite meu Deus é veja a primeira vez que eu vi alguém pintando uma tela a primeira vez que eu vi alguém cortando o próprio cabelo a primeira vez que eu vi compaixão em ajudar o próximo mesmo tendo tão pouco a primeira vez que vi como se anda de bicicleta a primeira vez que eu vi a pessoa mais importante torcendo por mim a primeira vez que eu vi alguém incentivar a partida mesmo querendo que eu ficasse obrigado mãe por estar comigo em todas as primeiras vezes que eu vi Feliz Dia das Mães uma homenagem do Hospital de Olhos Veloso Daí conte com excelência do Hospital de Olhos Veloso presente em Porto Velho e em Ariquemes e hoje eu vou para casa cedo para minha mãezinha poder dormir cedo agora que está ó mãe cheguei ah tá é bom mesmo segunda-feira né quando eu me embrenho noite adentro ela fica preocupada imagina olheiras então vou ter que gastar com liftera né tá certo e agora pessoal a gente vai para o breve intervalo e já já a gente volta com mais notícias não saia daí olha que legal hein gente olha aqui ó recebi a foto agora eu faço questão de mostrar o Cristiano Oliveira que está lá na pizzaria mandou a foto dele com a sua esposa dona Gabriela ele disse assim ela disse que suas palavras foram perfeitas você realmente está muito bem alinhado olha aí olha que casal bonito aí mostra aí olha só que legal valeu meu querido amigo Cristiano dona dona Gabriela boa noite para vocês muito obrigado por estarem aí prestigiando a gente também e pelos elogios né só que tem gente que está muito bem alinhado e tem gente que nem tanto nem tanto né gente tem um recado importante na Young modeladores celebra-se a autenticidade tanto de mulheres quanto de homens com peças que não são apenas roupas íntimas são aliadas para destacar a nossa autoconfiança e saúde hoje não tem dancinha viu gente vamos lá tem um recado maravilhoso para você sem dança hoje por favor hoje eu não quero Young modeladores preparou um mês repleto de novidades só que você encontra com o presente perfeito para sua mãe tem para todas as mamães viu tem combos com calcinha e sutiã com até 50% de desconto é isso mesmo 50% de desconto são cores variadas e modelos associando beleza conforto e qualidade que só a Young modeladores tem e não para por aí você encontra também sutiã estruturado com bojo base larga por apenas 149 e 99 aqui na Young você encontra também uma linha exclusiva que faz o maior sucesso além de proporcionar mais segurança e beleza modelando a sua cintura ainda traz mais bem-estar para você que tem dores lombares e todos esses modelos com 10% de desconto e o parcelamento olha só em 10 vezes não perde tempo vem pra cá a Young modeladores fica na avenida Carlos Gomes 2525 sub esquina com a Rafael Vaz e Silva ao lado da casa lotérica não tem erro essa é a Young modeladores modela em beleza e faz bem Young moderadores por favor não 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 e não para chega vou te agarrar aqui se eu me soltar daqui eu danço eu não posso minhas pernas estão doendo hoje eu estou com o joelho machucado você encontra Young moderadores em Porto Velho na cara os homens entre Guarabara e Rafael e em Ariquemes no IG Shopping segura não deixa eu ir hoje não gente hoje eu estou com as perninhas ruim por favor por favor não posso ouvir tira a música tira a música hoje não dá gente hoje eu estou com a perninha ruim se eu dançar eu fico uma semana sem andar e ela não trouxe dinheiro para foi mesmo botar aqui no bolsinho é verdade é só vou dançar agora sem me pagar eita go go boy meu Deus é já tem essa claro vou seguindo com as notícias por aqui então deixa eu só fazer um eita deixa eu só dar o dar o deixa eu só não então ah então tá faz aí posso? pode vamos lá olha só a partir desta segunda-feira dia 13 de maio iniciou a propaganda eleitoral de rua e na internet em Candeias do Jamari já na próxima quinta-feira dia 16 inicia o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio da cidade que fica a 20 quilômetros de Porto Velho três candidatos concorrem ao mandato de prefeito tampão cujo nome será conhecido após as eleições suplementares marcadas para o dia 9 de junho deste ano o ex-deputado federal Lindomar Gasson o ex-deputado estadual Ribamar Araújo e o empresário Jorge Saldanha é, Burton é, as eleições agora vão começar a se afunilar e vamos ver né o povo do Candeias está com a palavra né que ganhe o mediórnio tá certo é, a Renatinha Moraes disse que é verdade hoje ela lembrou que é o 135 anos da libertação dos escravos aqui no Brasil né Nazaré poeta dizendo que você está muito bonito olha só que chique obrigado Nazaré nada sobre ti pois é sério mesma frase é, te ouvir aqui irá ser mamitoso também oxa vida amanhã mostra tua foto do Datema seja feliz hein Valdomir amanhã mostra também tuas fotos do Valdomir tá com aniversário ah sim seja feliz hoje amanhã sempre boa noite boa noite hein ah meu aniversário tá chegando quarta-feira tá quarta